Vamos dar um negócio aqui, nós vamos levar para o outro filho, o hino, né? Na arco cristã, glória a Deus Aleluia Quando eu cheguei para o nosso tempo E para nós se estragar, glória a Deus Glória a Deus A paz do Senhor em Cristo é de Cristo Amém, irmãos Glória a Deus Irmãos, a nossa vitória é uma vitória certa De que o Senhor se alegra com as nossas presenças Quando nós nos chegamos até a Ele Porque a palavra de Deus diz Chegai a mim e eu chegarei até vós Amém? Quintos Quero ouvir a Jesus Cristo Glória a Deus Que entra a nossa arco cristã Quero ver a Jesus Cristo Meu precioso salvador Quero ver a Jesus Cristo Meu precioso salvador Meu precioso salvador Vem a paz do meu mestre 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 Por hora da minha pátria que Jesus foi preparar A vida entre os bendito, pelos grandes do Senhor Entre os anjo e a canjo, na morrer ou por hora E da glória para sempre ao mundo do Salvador É o bem, a desejada Até onde ele é terra, amor Quero ter perigurada Onde é Deus, meu Salvador Vou morar na minha pátria que Jesus foi preparar A vida entre os bendito, pelos grandes do Senhor Entre os anjo e a canjo, na morrer ou por hora E da glória para sempre ao mundo do Salvador Quero ver a vida e nada Pátria onde ele é terra, amor Quero ter perigurada Pátria onde é Deus, meu Salvador Amém, igreja? Amém! Quantos querem ver a desejada? Glória a Deus! A pátria está reservada não para o mundo Mas está reservada para o povo que reconhece o sacrifício de Jesus Cristo Aquele que se esforça para estar na presença do Senhor Puxando e reconhecendo que ele padeceu, sofreu, derramou sua última gota de sangue Pelas nossas vidas Louvado seja Deus É por isso que nós estamos reunidos nessa noite O mundo não entende Mas Jesus Cristo está contemplando cada um de nós nessa noite, neste lugar Louvado seja o nome do Senhor Esta casa, a partir desse momento, não é outra Não é outra De que casa de adoração Casa de oração Casa de buscar a presença de Deus E o Senhor se fazer presente neste lugar Amém? Que Deus assim nos abençoe Glória a Deus! Eu quero pedir para os irmãos que Não sei se suram algumas coisinhas que estão em frente ao lugar Nós estamos pré-enamorando A inauguração vai ser mais tarde Também hoje, para inaugurar, está faltando muita coisa ali Amém? Eu tenho só um banheiro ali E aqui atrás, eu tenho um lugar para ter dois banheiros Dois, na secretaria O que temos aqui, emprestado Trabalhado, tem uma área aqui do lado Tem uma área aqui do outro lado Certo? Então, a lâmpada não tem para o lugar O medicista tem aqui, foi um correcórdia Então, nós tudo está fora do lugar E fora da caixa, e tal Então, nós não sei se suram Para a inauguração Aqui, essa é uma obra do Senhor Bem Aí, eu vou arrumar a escola direitinho depois Vai ficar legal Certo? Mas está bom para quem ama Jesus Isso, né? Já está Orar com o Senhor O Senhor Está certo? Então, não, não Olha, muitas coisas Que nós desejamos fazer Nós não podemos Temer o custo Finanças É É Mas o O pastor Hoje Essa faixa que está em fora Pastor, Pedro Tem outra faixa Vamos fazer Colocar A identifica Coloquei só uma A faixa Glória a Deus Ela Ela foi uma das grandes ajudadoras aqui Eu quero te agradecer A sua infância Minha irmã Que deu todo o apoio aqui Com o vídeo Fim Com o Silvânio Né? E Teve irmãos Também contribuí Bastante Depois eu falava Com os irmãos Certo? A nossa sala Não pode estar aqui sempre Mas tarde É um suco De café E Deus E abençoa Ainda por nós Também De casa E quero até Parabenizar Nossa avançada Que tem aniversário Essa semana E hoje A família está aí Com ela Para uma festa Todos os meus churrascos Amado meu Vocês comem muito Deixa o pastor Lá Gostadinho Amém? Mas Deus abençoa A família abençoada Estar ali Nosso irmão Rei Esse rapaz lindo Ali Homem de Deus Né? Que a Estou pela minha E depois Aprenda você Entra Viu? Que pra mim Foi uma alegria Muito grande Graças a Deus Que vai compreender Com os meus Essa esposa Quer ir pra cá Quer ir pra cá Mas vai estar sempre aqui Muito bem Amém? E vocês Elá Onde A paz A essa família Que houve Muito Glória a Deus Que Deus abençoe Eu não esperava Que esse povo Estivesse aqui Todas as desagendas O dia que vocês vão Vai chegar Aleluia Eu gostaria de ver vocês aqui Amém? Deus abençoe Nossa irmã Ancista 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 Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus 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 Amém. 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 Na minha vida, Ele me deu perdão Que me confiei Sem nenhuma explicação Eu adorarei Minha vida, Ele me deu perdão Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Minha vida, Ele me deu perdão Minha vida, Ele me deu perdão E este lindo mundo Espírito e espírito Que estés encontrado Vem pra morrer na alma E este lindo mundo Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Sendo o santo e o Espírito E a linha da terra Eu adorarei O Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito, Espírito, que desce com fogo Espírito, Espírito, que desce com fogo Espírito, Espírito, que desce com fogo Espírito, que desce com fogo Que está sendo implantado aqui neste lugar Graças a Deus Este lugar aqui é abençoado Glória a Deus Que é mais ou menos o terceiro Que eu conheço É o terceiro trabalho que se inicia aqui Há alguns anos atrás Glória a Deus Glória a Deus Há alguns anos atrás Eu iniciei um trabalho aqui E graças a Deus Quando saí daqui Saí com um bom número de irmãos Onde nós reiniciamos Um outro trabalho em outro local E é por isso que eu digo Que este lugar é um lugar abençoado Glória a Deus O pastor Neto já está aqui Iniciando este trabalho Eu tenho certeza que Como diz a palavra Que tudo que é o justo Coloca as mãos Deus o faz prosperar Amém? Eu quero convidar os irmãos Para ler o livro de Átodos Apóstolo Capítulo 8 Átodos Apóstolo Capítulo 8 Versículo 26 Fala acerca de Filipe E o eutuco etíope Amém? Podemos ler? E o anjo do Senhor Falou a Filipe Dizendo Levanta-te e vai Para a banda do sul Ao caminho que desce De Jerusalém Para Gaza Que está deserto E levantou-se e foi E eis que o homem E o eutuco Mordomo De Candance Rainha dos Entíopes O qual era Superintendente De todos os Tesouros E tinha Dos seus tesouros E tinha Ido a Jerusalém Para a adoração Regressava E aceitado Ao seu carro Lia o profeta Isaías E disse O Espírito A Filipe Chega-te E ajuda-te A esse carro E correndo Filipe Ouviu Que lia O profeta Isaías E disse Entendes tu O que lês? E ele disse Como podereis Entender Se alguém Me não Ensinar E rogou A Filipe Que Supisse Que com ele Se assentasse E o lugar Das escrituras Que lia Era este Foi levado Como ovelha Para o matadouro E como Esta mudou Cordeiro Diante Do que Os tosquia Assim Não abriu A sua boca Na humilhação Foi tirado O seu julgamento E quem Contará A sua geração Porque a sua vida É tirada Da terra Respondendo Eunuco A Filipe Disse Rogo de que Quem Diz isto O profeta De si mesmo Ou de algum outro Então Filipe Abrindo a boca E começando A essa escritura Lhe anunciou A Jesus E indo Eles Caminhando Chegaram ao pé De alguma água E disse O eunuco Eis aqui a água Quem pede Que eu seja Batizado E disse Filipe É lícito Se crês De todo Coração E respondendo Ele Diz Creio Que Jesus Cristo É o Filho De Deus Quantos Pôs Dê Amém Amém Glória Glória a Deus Maravilhoso E eterno Deus Pai Que estás Nos céus Estamos Neste momento De ver Agradecido Pela tua Bondade E a tua Misericórdia Pai Por mais Uma porta Mais uma vez Que o Senhor Está abrindo Aqui neste lugar Senhor Deus Eu sei Não tenho Nenhuma dúvida Senhor Que o Senhor Tem alguma Coisa Neste lugar E o Senhor Está presente Em nosso Meio Para que O seu nome Seja glorificado Em nossas vidas Pai Ó Deus Pai querido E eterno Nós Necessitamos De ti Pai O teu Filho Necessita Pai Da tua Bondade Da tua Mão Extendida Sobre este lugar Senhor Ó Deus Eu não tenho Dúvida De que Muitas Almas Se renderão Teus pés Senhor O mundo Ah meu Deus Está nessa situação Que o Senhor Está contemplando Mas nós estamos Aqui Pai Anunciando O teu evangelho A tua palavra Levando a palavra De paz De salvação Eterna Socorro As vidas Que estão Pai Ó Deus Partido Deste mundo O teu O teu O teu espírito Santo Pai Te louvamos Meu Pai Ó Deus Por esta palavra Que foi linda Neste ano É do Pai Ó meu Pai Querido E eterno Nós Confiamos Em ti Pai Nós Confiamos No teu poder Na tua Graça Na tua Bondade Ó Deus Pai querido Deus Soberano E eterno A tua misericórdia De geração Em geração Senhor Ó Deus Venha Pai Ó Deus Operar Maravilha Deste lugar Senhor Que nós Estamos aqui Pai Na tua Presença Pai E criamos Pai Que os teus Olhos Estás Cedido A este lugar Nesta noite Pai Em nome De Jesus Pai Seja Conosco Amém Glória a Deus Irmãos Que nós Vamos aproveitar Os irmãos Que já estão Já Perto das oito Vamos começar Pelos Irmãos De acupro De rodas De rodas A vida Nossa Bom Rei Com essa Bom De Aqui Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Está conosco Também Nossa irmã Sara Com a sua Família Estadinha Vai ficar de pé Mas vai atrapalhar Levante a mão A cima De saberes Da família Irmãos Sara Eu desejo Um feliz Aniversário Deus Continue Encher A sua Graça E alegria Saúde Deus Que se restaure Amém Que muitas bênçãos Realmente Seja Vitoriosa A chamada Grande De Deus Na sua Vida Vocês Aventura A família Nossa irmã Sara Glória a Deus Está conosco Também Vossos irmãos Embaixo da paz Glória a Deus E também Está conosco Nossa mãe Edmilson Cidade nova É Troqueiro É a PINIAPI Edmilson Obrigado Nossa mãe Geraldo E hoje Vem apresentar Aqui também Conosco Está o Gereboão Ali Gereboão Gereboão Aventa Monser Gereboão Metodista Serra de Jesus Com alegria Estou feliz De estar aqui A igreja Quem quer receber Jesus Amém Está o nosso irmão José José Esse irmão É uma bênção De Deus Montrei com ele Convidei Amém Está aqui Quem quer receber Está no cantor Lia Santana É uma bênção Amada esposa O casal O nosso irmão É Se não tem Agora Você Edmilson Também Eu Edmilson É dois Eu Eu Edmilson É Iaperi Né E o Edmilson É de Reperno Também Nós temos Raquel Também Já Perguntamos Outro Alguém Pastor José Morges Manoel Morges Manoel Morges Manoel Morges Sua família E Os irmãos Da igreja Os irmãos Sejam bem-vindos Amém Pastor Nadinho Aqui também Pastor Que está Em DG Verde Brotas Ali Manoel Morges Está em São Gonçalo Pastor 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 Vitor Jair Que está Conosco Viveri